Bom dia, virtuosas. Bom dia pra quem acordou com dois hombres. É hombres que se chama em espanhol, filho? Hein, Davi? Davi, homem é hombres em espanhol? Hombres? Não. Como que é? Como que é em inglês? Porque ombro não seria hombres em espanhol. E em inglês, como é que fala homens? Men. 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 Isto. Com dois gatões delícias em casa, com os olhinhos tudo inchado. Esse aqui, gente, ganhou um brinquedinho. Olha o que ele ganhou do papai dele ontem de noite. A mamãe sai da frente. O papai trouxe esse mordedor pra ele, mas ele não tá sabendo pegar muito bem ainda, não. Ele pega um pouquinho, tira. Já vou dar uma mazinha pra ele também. Fiz um leitinho pro Davi. Ai, que susto, meu bebê. E eu vou tomar um cafezinho aqui. Mas vocês estão vendo que já tem Dona Maria trabalhando aqui. Coloquei esse tapetinho aqui já. Ó, tá lavando as minhas roupas de cama, gente. Aproveitei e coloquei um crochêzinho aqui junto, que era mais ou menos do mesmo tom. Tirei um franguinho, porque pra ajudar... Não coloquei pra descongelar, não. Não, esqueci. E eu acordei quinze pras dez, mulher. Quinze pras dez, porque a gente foi dormir uma hora da manhã ontem, né? Aí acordei quinze pras dez. E aí atrasa tudo, né? Vou tomar um cafezinho agora aqui. Eu tomei um café com leite já. E, gente, não vou aparecer nesse momento porque o quê? Estou de toalha. Por quê? Porque... Aqui, ó. Por quê, gente? Porque tirei agora aqui a progressiva e vou passar o botox, né? A minha sogra me deu um pouquinho do botox pra passar depois da progressiva. E aí agora daqui a pouco eu já vou passar o botox. Tem que ficar trinta minutos. Gente, em trinta minutos eu vou ficar assim dentro de casa, sem sair pra rua. Mas... Só vou botar um roupão mesmo, mas vou fazer minhas coisas de casa, entendeu? Porque trinta minutos eu faço muita coisa. Então, por exemplo, dou mamar pro Levi, né? E tal. É... Tenho que aspirar a casa, passar um paninho na casa. Se eu conseguir fazer tudo de manhã... Porque o Ricardo vem pra almoçar e ele não vai vir muito tarde. E de tarde eu quero vacinar esse pequeno. Meu Deus, é muita coisa, né? E eu devia ter levantado mais cedo. Devia. Mas, contudo, dormir. Então, vamos ver o que vai dar pra render nesse dia. Mas eu já quero te convidar, mulher, a se inscrever no canal, se ainda não é inscrita. Ativar o seu sininho de notificação. Me seguir no Instagram. Ontem mesmo eu postei eu lá na minha sogra e tal, no Instagram, fazendo cabelo. Então, vocês ficam sempre sabendo. No Instagram, em primeira mão, não por nada. E só porque lá é em tempo real, né? E... Convidar vocês pra irem lá no Receitinhas da Vã. Gente, tô sentindo tanta falta de um monte de vocês. Porque eu reconheço vocês pelas bolinhas, né? Dos comentários de vocês. Tô sentindo falta de muitas de vocês. Vão pra lá, gente? Então, tá bom. Eu vou fazer aqui, gente. O meu cafezinho. Vou tomar. Vamos ver o que vai render esse dia aí. Eu sozinha com os meus babies. Com os meus meninos, tá bom? Olha que delícia, gente. Um pretinho quentinho. O que foi, amor? O que foi, vidão? O que foi? Ah, você não disse? Gratidão por mais um dia, titias. Por mais uma oportunidade. Pelo fôlego de vida. É! 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 O que foi, por mais um dia, tchau. 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 I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again, see you again, see you again, see you again. We got millions of reasons, to let it all go, hope we're not too broken, I know I'm not always strong, oh. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. To see you again 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 To see you again